Música Famílias de baixa renda agora podem ter descontos no pagamento de suas contas de energia através do programa Tarifa Social. O desconto pode ser de até 65%. Segundo a Amazonas Energia, 220 mil famílias já foram beneficiadas aqui no Estado. Para ter direito ao benefício, a família precisa ser inscrita no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou que tenha renda mensal de até 3 salários mínimos, mas que tenha na residência um portador de doença ou deficiência e o tratamento necessite de aparelhos que consumam energia elétrica. Também podem ser beneficiados os idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam benefício de prestação continuada da assistência social. Para tirar suas dúvidas, ligue no número que está aparecendo aqui na tela e siga bem informado aqui no portal Real Time 1 e se inscreva no nosso canal no YouTube, Real Time 1 Notícias.